Bem Brasil Ô Brasilzão, tudo beleza minha nega? Como é que vai meu nego? Está começando mais um Bem Brasil, programa que é gravado aqui no Sesc Pompeia e se espalha por todo o país pela rede cultura de televisão. Nós do Bem Brasil estamos muito felizes hoje. Esse artista vem regularmente ao nosso programa nesses 15 anos de estrada. Ele é um dos músicos mais completos do Brasil. Estejam certos que eu estou falando a verdade. E ele passeia por todos os gêneros com desenvoltura, serenidade. É um mestre no seu instrumento. Eu me refiro ao notável Dominguinhos. E é ele que eu chamo para todo o país pela rede cultura de televisão. Dominguinhos. Ô! Prazer enorme. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado. Quando chega o verão, é um desastre seco dentro do coração. Quem ama sofre, não ama sofre mais. Sofra a menina, sofre o rapaz. Sofra a menina, sofre o rapaz. E sofre o rapaz E canário que muda pena Dói, amor que muda de pena Dói Canário que muda pena E tome o chote Mariquinha, tome choque, sandrafinha, tome choque, foi, me tome mais E canaro que muda a pena dói, amor que muda de pena dói Canaro que muda a pena dói, amor que muda de pena dói E quando chega o verão, é um desastre cego por dentro do coração Quem ama sofre, quem não ama sofre mais Sofre a menina, sofre o rapaz 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 E canaro que muda a pena dói, amor que muda de pena dói Canaro que muda a pena dói, amor que muda de pena dói E tome choque, mariquinha, tome choque, sandrafinha, tome choque, foi, me tome mais E tome choque, mariquinha, tome choque, sandrafinha, tome choque, foi, me tome mais Esse canário que muda pena dói, amor que muda de pena dói Canário que muda pena dói, amor que muda de pena dói Morena, o que foi que aconteceu? Que pena você não apareceu Chega a morena pra gente se dividir Nessa pisada a poeira vai cobrir Morena, o que foi que aconteceu? Que pena você não apareceu Chega a morena pra gente se dividir Nessa pisada a poeira vai cobrir A gente tava no forró que tava bom E foi ficando até o dia mais feio E o corpo foi ficando o coração E o peito só canção e você não apareceu Morena, o que foi que aconteceu? Que pena você não apareceu Chega a morena pra gente se dividir Nessa pisada a poeira vai cobrir Morena, o que foi que aconteceu? Que pena você não apareceu Chega a morena pra gente se dividir Nessa pisada a poeira vai cobrir Chega a morena pra gente se dividir Nessa pisada a poeira vai cobrir Só fico triste quando o dia amanhã Chega a morena pra gente se dividir Nessa pisada a poeira vai cobrir Com meu benzinho numa sala de rebô E vamo nó É o Dominguinhos, é o Dominguinhos no bem Brasil Dominguinhos, muito obrigado, viu mano velho? Obrigado esse time maravilhoso que você traz sempre, viu? Obrigado Ó o filho do mestre Chicão aqui, afinador e tocador de folha de oito baixos O Dominguinhos já tocou, oito, quarenta e oito, oitenta e cento e vinte, né? E por aí mesmo Ô Dominguinhos, eu estou sabendo que você veio, por exemplo, hoje pra cá Do estúdio Fale, por favor, pro Brasil ficar a paz dessa sua investida nova aí Pois é, estou fazendo um disquinho novo O 67º acho Mais de sessenta, mais de sessenta discos gravados ao todo É verdade De participações e tudo Pode crer Nossa senhora Eu gravo desde os anos 64 E tem agora Ranilson França, professor lá de Maceió Que levou vinte anos fazendo uma pesquisa sobre o meu repertório E está saindo, saiu agora um livro chamado De Neném a Dominguinhos De Neném, que era o nome do Dominguinhos antes de virar, né? Aliás, Luiz Gonzaga quem sugeriu o nome artístico, né? Exatamente, e a discografia de Neném a Dominguinhos Ele retratando, quer dizer, nesse horário que nós estamos falando sobre isso Deve ter saído mais alguma coisa Que legal, Dominguinhos Eu não estava... Esse livro certamente vai estar disponível no Brasil inteiro Vai, vai, com certeza Mas isso é muito importante para a cultura brasileira, de verdade Obrigado, obrigado Viva nós, viu? Estou muito feliz de estar aqui novamente no Bem Brasil Agora aqui nessa casa, né? É mesmo Que era lá no Meio do Verde Era no Verdão Agora estamos aqui Outras cores Muito bem Outras cores, tem razão Bem-vindo todos, viu? Muito obrigado mais uma vez com o padre Dominguinhos Obrigado Pau, coi, aiô Sabo de noite eu vou Eu vou Pra casa do Zé, sabo de noite eu vou, dançar o coque e arrastar o pé Beleza de Maria, ela só tem pra dar, topinho que ela tem Seu andar já quebradinho, mexe com a gente, e ela nem nem E ela nem nem, e ela nem nem, e ela nem nem, e ela nem nem Quando ela vai dançar o coque, eu vou me arrumar, não me canta, já ganhei seis E agora vou inteirar, sete meninas, são sete pulou, sete um bigada seteira que eu tô São sete meninas, são sete pulou, não sete um bigada seteira que eu tô Sabo de noite eu vou, vou pra casa do Zé, sabo de noite eu vou, dançar o coque e arrastar o pé Sabo de noite eu vou, vou pra casa do Zé, sabo de noite eu vou, dançar o coque e arrastar o pé Beleza de Maria, ela só tem pra dar, topinho que ela tem, seu andar já quebradinho, mexe com a gente, e ela nem nem E ela nem nem, e ela nem nem, e ela nem nem Essa vez é sar o coque, eu vou me arrumar, não me canta, já ganhei seis E agora vou inteirar, sete meninas, são sete pulou, sete um bigada seteira que eu tô São sete meninas, são sete pulou, são sete um bigada seteira que eu tô E agora vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E agora vou, eu vou, eu vou. E agora vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E agora vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E agora vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E agora vou, eu vou, eu vou. E agora vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Peça, Feira de Mangalho do Civuca, não é isso? Isso. Mas rapaz, essa música, uma vez há muito tempo eu tava lavando uns pratos lá em casa Com o radinho ligado, entrou essa música, Fuba, eu não acreditei, cara E eu destaco aqui porque o Dominguin, você é, o Sandro, um belo solo de guitarra a Laeraldo do Monte, na sua linha, né? Obrigado, viu? Vamos para o rápido intervalo, a gente volta já já com muito mais do Dominguinho. Bem Brasil Bem Brasil Oi! E voltamos com o Bem Brasil, isso aqui está bom demais, a homem aqui, o Dominguinhos. Dominguinhos, essa coisa de nós falamos, o cara ligou agora, ele vai ficar par que você veio do estúdio, e você está muito bem acompanhado além da trupe toda, tem um companheiro seu aí que é uma maravilha, etc. Conta para a gente. Ele é meu sobrinho, é assim, meu afilhado, e eu afilhado mesmo, porque eu crismei, então não tem conversa maior, não. Está registrado. Depois do pai, sou eu. E aí, esse caboclo que está tocando muito é um cearense, para lá de bom, e eu quero que vocês recebam aqui o Valdonis do Acordeon. Valdonis. Bem-vindo, Valdonis. Um abraço. Palco. Onde, meu amigo, que a gente vai parar? Até parece que vai se acabar o mundo, a luta do sem terra, querendo o seu chão, a prostituição, de crianças pelas ruas, a guerra pelo mundo, e eu a me perguntar, onde é que é que esse mundo vai parar? Quando é, meu amigo, que a gente vai crescer? E evitar de vez os erros do passado, viver uma nação, um mundo sem fronteiras, falando a mesma língua, tendo a mesma bandeira. Quando é, meu amigo, que a gente vai se vergonhar? Onde é que é que esse mundo vai parar? Diga, meu amigo, onde fica o paraíso? Que tudo é belo, lindo e maravilhoso, que o povo é feliz, bonito e alimentado, que os velhos vivem bem, e todo mundo perfumado, que lá não tem gente seca para atrapalhar. Onde é que é que esse mundo vai parar? Se tudo depende de nós, você não vai ficar aí parado, nossa arma é o amor, é a nossa voz, pra fazer o mundo novo esquecendo o passado. Se tudo depende de nós, eu não consigo dormir sossegado, todos tem gente com fome, com frio e sem nada, e outros com muito, com tanto e pra nada. Ajuda teu irmão, nem que seja com pouco, hoje o povo com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Ajuda teu irmão, nem que seja com pouco, hoje o povo com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Onde, meu amigo, que a gente vai parar? Até parece que vai se acabar o mundo, a luta do sem terra, querendo o seu chão, a prostituição, de crianças pelas ruas, a guerra pelo mundo, e eu a me perguntar, onde é que é que esse mundo vai parar? Quando é, meu amigo, que a gente vai crescer? E evitar de vez os erros do passado, viver uma nação, um mundo sem fronteiras, falando a mesma língua, tendo a mesma bandeira. Quando é, meu amigo, que a gente vai se envergonhar? Onde é que é que esse mundo vai parar? Se tudo depende de nós, você não vai ficar aí parado, nossa arma é o amor, é a nossa voz, pra fazer o mundo novo esquecendo o passado. Se tudo depende de nós, eu não consigo dormir sossegado, sem gente, com fome, com frio e sem nada, e hoje com muito, com tanto e pra nada. Ajuda teu irmão, nem que seja com pouco, pois o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Ajuda teu irmão, nem que seja com pouco, pois o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. E aí E aí, Dominguinho. Muito bom, né, Valdonis? Não vai mandar um abraço para paiinho, não. Um abraço para o Ceará. Para o Ceará todinho, Eurídez e Jonadá. Todo mundo. Muito bom. Ai, menino. E ele vai tocar um agora, que ele está com o dedo leve. E aí, menino. 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 Obrigado. Eu falei que ele está com o dedo leve? É bom demais. Outro dia, eu fiz um show com o Yamandu Costa, que também tem um dedinho leve arretado. O gordinho é o cão com o menino mariola. Nós fizemos um show bonito ali no Tom Géz, foi lindo, um duvozinho, assim nós dois, sanfona de um lado, violão do outro, violão de sete cordas. É bom demais. É bom demais. Baldones, parabéns. Lindo esse número, viu? Obrigado. Obrigado. Eu acho que Geraldo Azevedo vai ficar muito feliz. Deus queira. Não, fica, porque ele nunca pensou que a música dele crescesse tanto. Que é bonita, né? Elielba cantando é lindo, né? Ó, eu tenho aqui mais dois convidados, que são meus velhos companheiros. Tem aqui o Fuba de Itaperuá. Oi! Estou aqui, estou aqui. Estou todinho aqui. E tem o Dior de Araújo, que é do trio Chamego, que daqui a pouco vão dar seu recado. Vamo'nói! Mais uma festa que se faz, uma saudade que rola. O candeeiro se apagou, o corró se acabou, e você nem me deu bola. Faz isso, não coração, não Juditeu. Se não, o ano que vem, vou arranjar outra vez, que danço um porra mais eu. Se não, o ano que vem, vou arranjar outra vez, que danço um porra mais eu. Nem se despido de mim, nem se despido de mim. Já chegou contando as horas, bebê lá que foi fora, nem se despido de mim. Já chegou contando as horas, bebê lá que foi fora, nem se despido de mim. E aço cega coração, esse amor renascerá. Vai-se um dia mais brilhoso, e então quando ele voltar. Quebre o fote e a coquinha, bote o fogo na carinha, que ele vai se decorar. Quebre o fote e a coquinha, bote o fogo na carinha, que ele vai se decorar. Quebre o fote e a coquinha, bote o fogo na carinha, que ele vai se decorar. Quando olhei a terra até a fogueira de São João, Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação. Que braseiro, que fornalha, sem um pé de plantação. Por falta d'água, perto de meu gado, morreu de sede, meu alazão. Por falta d'água, perto de meu gado, morreu de sede, meu alazão. Tô de longe, muitas léguas, uma triste solidão. E pera chuva, caí de novo, pra me voltar pro meu sertão. Perdi nos teus olhos, se espalhar na plantação. Eu te asseguro, não chore não, viu? Eu voltarei meu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu? Eu voltarei meu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu? Eu voltarei meu, meu coração. Quando o verde dos teus olhos, espalhar na plantação. Eu te asseguro, não chore não, viu? Eu voltarei meu, meu coração. Vamos lá! Eu te asseguro, não chore não, viu? Eu voltarei meu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu? Eu voltarei meu, meu coração. Aqui estou eu, louco e minha folha De chapéu de couro, abacata, culote de vão Pra cantar a luna da cama da peste Que vem do nordeste do meu porrão Pra cantar tudo que vem lá da cena Da minha terra e do meu cidadão Eu não tenho reinado, não tenho coroa Mas dentro da arte, muda-se a parte Leva a vida tão boa Pra duas abombas, uma sacola Mas não me sussmola nem um cidadão Vou viver folha, estou por aqui E ninguém vai pedir eu cantar meu baial Eu não tenho reinado, não tenho coroa Mas dentro da arte, muda-se a parte Leva a vida tão boa Pra duas abombas, uma sacola Mas nunca se mola nem um cidadão Vou viver folha, estou por aqui E ninguém vai pedir eu cantar meu baial E ninguém vai pedir eu cantar meu baial Eita, baião bonito de Carlos Diniz Carlos Diniz Sanfoneiro Sanfoneiro, conheci, conheço Fuba de Itaperuá Itaperuá é minha terra, viu? Fuba de Itaperuá tem muita Mulher bonita que só agota Mas eu sou bom, todo empate no meu samba Quando o tio samba, toca a garota muito Quando ele pega o pandeiro do samba Quando eu não tentei o tio do samba Do erroboi, anda aí, eu vou me curar Miami com copacabana Gigante, eu estou no mar E o meu samba vai ficar assim Eu quero ver a confusão É samba rock, meu irmão Eu quero ver o bumbum de bandeira e violão Quero ver o teu samba e frigideira Numa batogada brasileira dele Mas eu sou bom, todo empate no meu samba Quando o tio samba, toca o bumbum de bandeira e violão Quando eu não tentei o samba, toca o bumbum de bandeira e violão Quando eu não tentei o samba, toca o bumbum de bandeira e violão Eu vou me curar Miami com copacabana Gigante, eu vou misturar com banana E o meu samba vai ficar assim Eu quero ver a confusão É seu barroco, meu irmão Eu quero ver o Deus, santo origem Uma batocada brasileira Obrigado, meu! Obrigado, pessoal! Obrigado, Dominguinho, por essa colézona, né? Cabra vai bom Se tivesse uns 300, Dominguinho, desse Para a artista de forró em São Paulo, no Brasil É bom demais, meu irmão Obrigado, Dominguinho, dessa colé de chá pra nós É isso aí, Dominguinho, Deus te ajude Tu vai 300 anos daqui pra frente Oxe! Vamos simbora! Olha, esse aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Para que não for gritar, mas quem tá dentro não sai Pois é, olha, esse aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Para que não for gritar, mas quem tá dentro não sai Vou me perder, vou desfrutar, vou desfrutar, me lambuzar nesse calor Me agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha, esse aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Para que não for gritar, mas quem tá dentro não sai Olha, esse aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, quem não for gritar, mas quem tá dentro não sai Olha, quem tá dentro não sai Olha, quem tá dentro não sai Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar O tempo todo no ambiente O tempo todo na memória O tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora, de repente Vamos embora, se demora Vamos pra frente e pra trás ainda mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Quanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrependa É que as pedras vão matar Oi, oi É o Dominguinhos do Bem Brasil Viu, amigos? O intervalo da TV Cultura é rapidinho A turma vai tomar uma aguinha E a gente volta já já Segura aí que vale a pena Oi, Brasilzão E voltamos com o Bem Brasil Que é gerado Olha a turma aqui presente Obrigado O Bem Brasil é gerado aqui no Sesc Pompeia E vai pra todo o país pela Rede Cultura e Televisão Eu falo rapidinho o nome dos queridos Os companheiros que estão aqui Depois eu peço, por favor, os aplausos Além do Dominguinhos do Valdones Nós temos o Sandro Raik na guitarra O Jair Brasil no Agogô É isso aí O Fuba de Itaperuá no Pandeiro Carlinhos de Lia no Baixo Dió de Araújo Zabumba Curisco Triângulo E Dido Bateria Pra passar pro mestre Dominguinhos Dominguinhos Eu separei aqui uma rápida Um poema rápido Eu queria até saber se é o do Dominguinhos Pra passar pra ele Aqui tá bonito Não é compondo aqui no microfone Se Deus me desse outra vida Além dessa que vivo Eu queria viver de novo Perto de seu Luiz E aprender outra vez Os segredos da sanfona O canto de amor à terra E esse apego ao chão Prece a Luiz Gonzaga Que é certeza Dominguinhos Obrigado 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 Estou de volta Pro meu aconchete Trazendo na mala Bastante saudade Vamos nós Que bom poder estar contigo Salve, Nando Cordel De novo Roçando teu corpo E beijando você Pra mim Tu és a estrela Mais linda Teus olhos me prendem Fascinam a paz Que eu gosto De ter É duro Ficar sem você Beijando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem mim Vamos nós Que eu gosto Que eu gosto Amém. Essa canção é minha em Dinando Cordel, meu querido parceiro pernambucano. Outra nossa aqui. Dando um abraço aqui à minha filha Liv, que está lançando seu disquinho, o primeiro disco da vida. Ô Liv! Boa sorte, minha filha. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel. Do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer. Quando estou com você, estou nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar. Meu bem querer, não dá pra ser feliz assim. Tem dó de mim, é que eu posso fazer. Vai, Santos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da água Eita serviço bom! Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade então se assim é bom Ficar pra se convencer Que é bem, sem saber, pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se assim é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doida a sofrer Ai quem me der a vontade Ao braço do meu xodó Saudade assim vai roer A macaque nem xiló Ai tudo que pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade meu remédio é pra dar Saudade meu remédio é pra dar Que meu irmão é pra dar Saudade seu olhar Às vezes nove meses Então se tem mais Que vou deixar Pra dar E pra dar Pra quem libera o aval Ao prazo do meu xodó Saldanha se vai romper A marra aqui neste rodo Mas ninguém pode dizer Que ninguém está chorando Saldanha, meu remédio é pra dar Saldanha, meu remédio é pra dar Em Brasil Em Brasil A marra aqui neste rodo 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 Praga-me um copo d'água Tenho sede E essa sede pode me matar Minha garganta pede um copo d'água E os meus olhos perdem teu olhar Vamos lá! A planta pede chuva quando quer brotar Céu nobre churé Céu nobre churé Meu coração só vem Meu amor Se não me deres posso até morrer Carga-me um copo d'água Eu tenho sede E essa sede pode me matar Minha garganta pede um copo d'água E os meus olhos perdem teu olhar Vamos lá! A planta pede chuva quando quer brotar O céu nobre escurece Quando vai chover Meu coração só vem O teu amor Se não me deres posso até morrer O teu amor Se não me deres posso até morrer O teu amor Se não me deres posso até morrer E o teu amor Se não me deres posso até morrer E vamos nós E vamos nós Abri a porta Abri a porta A mais bonita Apareci A mais bonita A mais bonita Corriu pra mim Corriu pra mim Corriu pra mim Naquele instante Me convenci E o bom da vida Vai prosseguir Vai prosseguir Vai prosseguir Vai dar pra lá do céu azul Onde eu não sei Lá onde a lei Seja o amor Usufruir Usufruir do bom do mel E do melhor Seja comum Pra qualquer um Ampo Seja quem for Abre a porta Aparecer Aparecer Abre a porta Aparecer E ser vida Abre a porta É vida É vida Abre a porta E vamos nós, Lauro Contrabalho E vamos nós 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 E vamos nós